Olá, meu nome é Lena Ayrton e neste vídeo eu vou falar mais sobre a personalização do Fashion Dream. Ok, vamos começar com o básico, né? A gente vem aqui no nosso guarda-roupa, aqui embaixo no íconezinho de maquiagem. Aqui tem o pré-definir, né? Tem três já pra você fazer o que você quiser, ou seja, você pode ficar alternando em três rostos. Esse aqui é o meu antigo, esse é o que eu uso atualmente, né? Faz um tempo já. E esse aqui é o outro aleatório. Então, eu vou usar esse terceiro aqui. Vou botar a maquiagem aqui. A gente vem aqui em detalhes de criação. Bom, aqui... Vou explicar, né? Onde mexe? Vamos lá ver se o cabelo não tá me ajudando. A parte superior do cheiro... Ah, aqui, ó. Já achei. Ele mexe bem aqui, assim. Tá vendo? Não, não, não. Aqui é a parte de baixo, né? O maxilar, por assim dizer. Um... A pintura, né? Curto, longo... Ou... Preto e largo. O frente fundo é assim, ó. Aí você bota ela de lado assim. Tá vendo? O maxilar... Maxilar... O... 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 Largo. Aí dá pra você definir mais o maxilar. Ou esse aqui também. É o melhor de... Frente. Aqui é a sobrancelha. Eu devia colocar o outro cabelo. Aqui é meio que o ângulo dela. E aqui... É a braçalidade. Um, um. Os olhos... Pequenos. O grande. A altura do olho. Se são juntos ou separados. As pálpebras. Entendeu? Que as coisas fazem. Você faz isso, ó. Sem medo. Olha o olho. Olha a parte de baixo. Canto. É bem aqui, ó. Dentro. E essa aqui é a parte de fora. Pálpebras duplas. São aqui em cima. Algumas tem que comprar. Todas tem. Não lembro se eu comprei. Aquelas ali que eu tenho. Aqui a poupilha. Eu gosto de deixar bem grande. Também, né? Pra cima ou pra baixo. Ou se elas ficam... Próximas ou não. Contatos. De... Né? As lentes de contato. A gente compra. E os brilhos também. Aqui é a sombra. Esse aqui é a maquiagem. O nariz. Ele é largo. Ou pequenininho. Dá pra você ver. Melhor assim. A parte aqui. A boca. Vou colocar um botão aqui. Deixa eu colocar esse daqui. Que fica bem definido. Ó. O ângulo. Ali. Ladinhos. Comprimento. Hum. Que bonitinho. O tamanho, né? Aqui. Esse aqui é de lado. Pra frente ou pra trás. Aí aqui é do lado. É o inferior. Lá bem inferior. Botão. É isso. Agora. Eu vou fazer uma loucurinha. Eu vou tentar fazer. A minha... A minha ídola. Abre o levinho. Vamos ver. Se eu vou conseguir. Bora lá. Abre o levinho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.